Fala pessoal, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo para o canal E hoje pessoal, eu vou estar ensinando aqui como você está mudando o navegador padrão do seu dispositivo Sei que tem interesse de estar mudando o navegador padrão do seu dispositivo, mas não sabe como Vou ensinar aqui um passo a passo bem simples pessoal Bom pessoal, estou usando aqui um J5 Prime E para você estar aí ativando, ativando não pessoal, perdão Você está mudando o navegador padrão do seu dispositivo Você vai vir aqui nas configurações Aqui em configurações pessoal, você vai estar acessando aqui a área de aplicativos Você vai estar descendo até a área de aplicativos Entrou aqui em aplicativos pessoal, ele vai estar mostrando aí todos os aplicativos que tem no seu aparelho Você vai clicar aqui nesses três pontinhos Clicando nesses três pontinhos pessoal, você vai estar entrando nessa opção aplicativos padrão Clicou na opção de aplicativos padrão Pode ver aqui que ele vai estar dando aqui algumas opções pessoal Com aplicativo do navegador, aplicativo de chamada, aplicativo de mensagem e tela inicial A gente vai estar acessando aqui o aplicativo do navegador Que aqui é a opção que nos interessa Clicou na opção aqui do aplicativo do navegador Pode ver que ele vai estar mostrando aqui dois appzinhos aqui de navegador pessoal Que é o Chrome e o Samsung Internet Aí aqui, como vocês podem ver, é o Samsung Internet que está ativo Caso você queira estar aí mudando o navegador padrão para o Chrome Basta você dar um clique aqui no Chrome e pronto pessoal Pode ver que agora aqui embaixo aqui de aplicativo do navegador Ficou o nomezinho do Chrome Bom pessoal, é basicamente isso Espero ter ajudado Se você gostou do vídeo, deixa o like Tamo junto e até a próxima